Cada escala que eu tiver que fazer Eu vou cantar pra chegar mais perto do seu tom Cada melodia, cada acorde e harmonia Eu sei que encaixaria em nós dois Mas tudo que eu queria era sentir a sua mão Como se meu pescoço fosse seu violão Eu vejo que meu nome é música e começa a cantar a sua harmonia Eu sei que cairia também com a minha voz Me diz se tu não consegue ouvir Me diz se tu não consegue ouvir Eu sei que cairia também com a minha voz Eu sei que cairia também com a minha voz